Manchete do jornal Estado de São Paulo, em 23 ou 4 de 2014. Gás metano, produzido por vacas, é usado para abastecer veículos. O famoso pum de vaca. Cientistas argentinos desenvolveram tecnologia para aproveitar o gás ao ar argentino. Metano gerado pelos bovinos, que tem efeito estufa na atmosfera do planeta. Pesquisando o gás metano, um grupo de estudantes da USE, do estado de Valdeciará, realizou em laboratório uma combustão e coletou os dados à tabela abaixo. Primeira coisa aqui, se é uma combustão, ele não falou nada. Eu vou supor que é uma combustão completa. Então, seja CH4, que é o gás, reagindo com o oxigênio em excesso, produzindo CO2 e aguinha. Tem que balancear. E aí, se eu tenho um carbono aqui, eu vou ter um carbono aqui. Se eu tenho dois hidrogênios aqui, eu tenho que ter quatro aqui. Dois ós com dois ós, quatro ós. Aqui tem que ter um dois para resolver a parada. Beleza, mano. Aí ele quer saber o seguinte. Aqui é a cinética pura, lei de velocidade da reação, tá? A velocidade média da reação entre 0 e 20 minutos foi determinada com o valor. Então, cara, eu tenho aqui o dado do CH4, mas não tenho o dado do CO2. Eu quero a velocidade média. Aí tem um negócio que é importantíssimo. A velocidade, geralmente, de um cara X é dado como o módulo da variação da concentração de X ou da massa de X, depende do que for usado, aqui é a concentração, pelo tempo. Beleza? Módulo porque se for um reagente, vai ser consumido, vai ter uma variação negativa. Beleza. Só que tem um outro detalhe. A velocidade média da reação é dada como Vx sobre o coeficiente X estequiométrico, que pode ser igual a Vy sobre o coeficiente M estequiométrico, que pode ser igual a qualquer outra relação coeficiente e velocidade de um cara. Ou seja, para essa situação que eu tenho aqui, a velocidade média da reação vai ser dada como a velocidade de consumo de CH4 sobre o coeficiente de estequiométrico dele, que é 1, que seria igual a velocidade de consumo do O2, tudo em módulo, tá, gente? Sobre o coeficiente dele, que é 2, que seria igual ao módulo da velocidade de formação de CO2 sobre o coeficiente dele, que é 1, que seria igual ao módulo da velocidade de formação de aguinha sobre o coeficiente dela, que é 2. A questão é que eu tenho dado de CH4 aqui, cara. Eu consigo calcular isso. Então, a partir desses dados fofos que eu tenho aqui, entre 0 e 20 minutos, eu vou saber que a velocidade de CH4, ela vai ser... Bom, concentração final é quanto? 0,020 menos o inicial, que é 0,05. Sobre o tempo. Ele pediu minutos, né? Por minuto, beleza. 20 menos 0. Aqui vai dar quanto? Eu não fiz a conta antes, tá? Fazendo na hora mesmo. Vai dar 0,020 menos 0,05. Vai dar menos 0,03 dividido por 20. Menos 0,0015. Então, a velocidade de CH4 vai ser menos 0,0015. O quê? Mol por litro por minuto. A unidade que ele me deu aqui já. Então, esse cara aqui é o início da conversa. Beleza? O que eu tenho que fazer agora, pessoal? A partir dessa brincadeira frenética, vou jogar na fórmula linha aqui agora. E aí, se eu for pegar... Como isso aqui é uma identidade, tudo é igual a todo mundo, vou pegar a que me interessa. Acabei de calcular o V do CH4 e quero calcular a velocidade média da reação. Ou seja, a velocidade média da reação vai ser igual ao módulo de menos 0,0015 mol por litro por minuto dividido por 1. Sem mistérios, né? A velocidade média da reação vai ser 1,5, escrevendo do outro jeito, vezes 10 é menos 3. Uma, duas, três casas. Mol por litro por minuto. Em vez de escrever barra, posso botar assim também, tá? Com o expoentezinho. Então, essa aqui é a nossa resposta final, que está de acordo com o que a gente traz na letra D. Então, cuidado quando a gente pedir velocidade média, cara. Ele vai te pedir velocidade média, mas pode te dar uma velocidade de outro cara para você calcular a partir disso.